A Caixa Econômica Federal aprovou a inclusão de 805 mil novos beneficiários no auxílio emergencial de 600 reais, que é pago pelo governo federal para combater a crise provocada pela pandemia da Covid-19. As filas continuam em frente à Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas que estão aqui vieram resolver problemas ou tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. O pagamento dos novos elegíveis é feito a partir desta quarta-feira. Os nascidos de janeiro a maio terão o crédito disponibilizado na Poupança Social Digital. A Caixa Econômica disponibiliza o auxílio numa poupança digital através do aplicativo Caixa Tem. Apesar disso, muitas pessoas têm reclamado que o meio não vem dando certo. Thomas explica que o aplicativo está dando erro. Ele ainda não conseguiu sacar a quarta parcela do auxílio emergencial. O problema em si é com a conta do Caixa Tem, que não está funcionando. Eu tentei pelo celular várias vezes e tem aquela confirmação que eles pedem pelo WhatsApp, só que fica sempre dando a questão de ficar dizendo que ainda não foi concluído e já faz mais de 15 dias, eu acho isso, que ainda não foi concluído. Como tantos outros, seu Antônio esteve no banco para saber por que o aplicativo não está funcionando. Até agora, ele só conseguiu sacar a primeira parcela do auxílio emergencial. Só a primeira. E a segunda e a terceira, não está. Até agora, nada.